eu trago para você essa receitinha de curar o cremoso muito rápido e fácil de você tá fazendo e já é sucesso se vocês querem saber como que eu preparo essa delícia de água na boca fique comigo até o final desse vídeo aí ó e vem comigo essa receitinha eu vou tá utilizando duas latinhas de milho verde o meu milho eu já lavei ele se vocês preferirem tá fazendo com a espiga de milho verde vocês também podem estar utilizando também viu e aqui eu vou estar utilizando 400 ml de leite eu vou deixar batendo no liquidificador por mais ou menos uns 5 minutinhos quanto mais tempo vocês deixarem batendo menos farpa fica pois esse milho de latinha ele também tem um pouco de farpa também muito pouco mas tem essas farpinhas aqui e se você for fazer com a espiga de milho ela tem um pouco mais de farpa prefiro fazer com milho em lata que é bem pouquinho aí eu separei aqui um pouco de leite praticamente 100 ml com quatro colheres de sopa de amido de milho aí agora vou tá acrescentando dentro desse meu recipiente e junto vou estar acrescentando a minha sobremesa e vou estar acrescentando uma xícara de açúcar agora eu vou levar para o fogo baixo e vou aguardar a minha sobremesa engrossar aí o meu coral ficou assim eu sem nenhuma farpinha por isso eu gosto sempre de estar coando ele que ele fica assim bem lisinho se você não quer perder uma receitinha só minha que está por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal não esqueça de se inscrever de ativar o sininho que assim todas as vezes que eu postar vídeo YouTube vai estar notificando a vocês de todos os vídeos aqui do canal já tá quase ficando no ponto já tá engrossando fica desse jeitinho aqui eu tenho certeza que vocês fizerem na casa de vocês vocês vão amar essa delícia e a minha sobremesa já ficou pronta agora eu vou estar acrescentando dentro desse meu recipiente aqui podem estar comendo ela assim quentinha ou vocês podem estar comendo ela gelada também pessoal fica gostoso do mesmo jeito se vocês preferirem estar acrescentando canela vocês podem acrescentar canela também ou não aí fica opcional fica do gosto de vocês eu prefiro com canela que fica maravilhoso olha que espetáculo pessoal façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender vão todo mundo amar essa delícia eu espero ter te ajudado de alguma forma obrigada a todos vocês por terem chegado até aqui que Deus abençoe a vida de cada um de vocês galera até o próximo vídeo beijo